Toque do Serginho à frente, aí Giovani, aí o Messias, Giovani tá na área, Giovani dá o drible, tem o rebote, saiu o primeiro gol! E do MC Gui, MC Gui pra alegria da galera marcando presença por aqui, o MC Gui faz ali o coraçãozinho pra galera, faz o primeiro gol. O MC tem talento, já vi o mesmo jogando futsal, mas esse aí ó, Giovani fora de sério, no rebote do Rodrigo, o gol do MC Gui, faz ali o coraçãozinho, é menino, tá em forma, 1x0 pro time de preto. Livinho tenta dar o passe, veio pra ajudar aqui atrás, o alemão, Livinho tá na área. E você percebeu que todo mundo tá tentando jogar no Livinho, mas a bola não chegou nele, e tem o chute ali. Do número 9 do Rodrigo, do garoto, na base do Santos, o Rodrigo faz o gol do empate. O Arthur Gomes, são os dois meninos do Santos, o Arthur mostrou o talento, jogou pro Livinho, tocou no Hélder e voltou pro Rodrigo. O Rodrigo falou assim, Sport TV tá mostrando o jogo, é na Vila Belmiro, eu vou fazer o meu. E fez. Hélder. Alemão. Alemão, Giovani. Giovani, alemão. Alemão, Giovani. Giovani, alemão. Alemão, gol. O alemão já fez parceria com o Ganso, com o Neymar e agora com o Giovani. Tá ruim de parceiro ele, né? Tá mal de currículo ele, né? Depois ele vai contar pros netos, vai mostrar esse gol. Olha, eu também tenho gol com o Giovani, né? E só pra constar ali, né? Ninguém impedido, gol legal. Tá tudo certo, a arbitragem perfeita, inclusive. Mais uma vez ali o gol do alemão, tirando onda. Alemão atacante do Paraná tem contrato até o final de dezembro. Marcelinho enjoado. Olha a letra do Serginho. Funciona a tabelinha. Tabelinha é bacana. Marcelinho. Marcinho da marcação. Perdeu. Olha a bola. Rolou a chance do Serginho. Serginho fez a fita. Serginho. Serginho. A galera curtiu. Gol dos amigos do Giovani. As meninas. Ao delírio. Belo gol ali. Do Serginho, você vê de novo, ó. Mais uma vez pra você ver. Categoria. Ganhando uma boa aposta pro Giovani. Vamos ver esse ataque do Serginho. Serginho partiu, faz o passe à frente. Livinho! Aí a galera vai ao delírio. Livinho! Bate no peito! Comemora! Livinho! Oliver Santos. Funk. Ousadia! As meninas. Curtindo demais ali. Livinho fez o dedo. Ele fez um golaço ano passado na Vila Belmiro. Esse foi mais fácil. E ele é metido, rapaz. Bateu na bola com categoria. Ele já tinha dado uma boa arrancada. Ficou impedido por um pouquinho, né? Já poderia ter marcado o seu gol. E agora foi bem mesmo. Faz ali a proteção. Faz a bola pra direita. A bola é boa pra Marcelinho. Marcelinho chegou na área. Marcelinho! A galera curtiu com o Marcelinho, que agradeceu ali a ajuda do Rodrigo. Gol do Marcelinho. O lateral direito correu como ninguém. O Marcelinho da turma do pagode. Será que é mais fácil correr ou tocar um cavaquinho? Pra mim, mais fácil é correr. Pra você, principalmente, Serginho. Olha, os dois, no meu caso, eu acho que são complicados ali. Tirou uma on. Aqui na marcação tirou o Flávio. Já se manda pra jogar na esquerda. O Fernando. O Fernando fez a fita. O Fernando rolou a bola pra trás. Aí o gol do Rodrigo. O Rodrigo faz mais um. Esse menino aí é uma joia. Da base do Santos. Todo mundo apostando muito do garoto do Rodrigo. E ali, ó. O Fernando e o Rodrigo. O Rodrigo faz mais um. Ah, passou a frente do Léo ali, né? O Léo, o Léo, o Léo deu a bobeada, né? Provavelmente o Léo vai dar uma enquadrada mais depois desse moleque, né? O que você tá pensando da vida? Vamos pro último minuto. Estamos no primeiro tempo. Aí o Marcelinho, ó. Jogou no Giovani. Que jogou no Giovani. Faz, Giovani. Faz, Giovani. Ha, ha. Aí ficou fácil, né? Ha, ha, ha. O Marcelinho, será que ele tem noção pra quem ele jogou esse? Pra quem ele fez esse passe? Vamos ver de novo, ó. Ele dá uma enquadrada, né? Pra como quem vai jogar no outro canto, né? Olha ali, olha ali. Olha lá. Não. É nesse aqui mesmo. É. E ele dominou no peito e a bola gosta dele, né? Giovani, um dos grandes craques do futebol. Giovani jogou muita bola. O Messias. God. Deus é vocalista e também faz um som com o seu tan-tan. Olha a bola de fora da área. Esse eu vou gritar. Que golaço do Serginho. Ele pegou de fora da área. Como o Giovani. Como o Marcelo Passos aqui na Vila Belmiro. Que é isso. Bom, esse é jogador. Joga no Japão. Viu o Rodrigo adiantado. E tem nome de craque, Serginho. Pois é. Não, eu não vou dizer isso, mas... Só pra gente pegar alguém mais da moda, né? Feito Otero, né? É. O Otero que é o jogador hoje que tá batendo melhor no futebol brasileiro. É. Esquerda pro Serginho. Passou o alemão. Aí o alemão. Pra cima do dono da festa, alemão. Pra cima do Narciso, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Preferiu atrasar. Jogou pro Giovani. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Giovani. Jogou no Barça, Libelletti. E ali, ó. Esse é o momento da reverência. Esse é o momento do Marcelinho pro craque Giovani. E o alemão olhou. Ele falou assim. Tem o MC Gui na área. Mas tem o Giovani lá atrás. Acho que eu vou jogar no Giovani, né? A escolha foi boa, né, Serginho? É, o goleiro Rodrigo deu uma colaborada ali. Mas o golaço, ele começa lá naquele chapéu. Lá no início da jogada, né? A lustrada ali é muito justa. Olha só. Olha só. Olha só. Odinei. E ali poderiam ter três Eriks que a bola passaria. O Ricardinho fez a graça pra cima do Rodrigo. O Rodrigo tá chegando agora do futebol. Não, não, não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Olha o lançamento lá na área. Olha o Gui. Pé direito. Mais um gol. Do time de preto. O time do Giovani tá a fim de jogo. E o pessoal vem em sério. Você vê de novo ali, ó. A bola do Thomas lá na esquerda. O MC Gui pediu. Mas o chute foi... O chute foi do Eric. O Eric que fez o gol. O Eric jogou recentemente no Esporte Clube São Bernardo. Pertence à Briosa. Esse é o Eric. Toca a bola aqui por dentro. Vem no MC Gui. MC Gui! Galera veio pra ver o gol do MC Gui. Arrumou bem ali pro pé direito. Bateu bem demais. Comemora com as meninas. Pegou bem na bola do Chagui. Foi bem. Gol bonito mesmo. É. Pegou bem na bola. Já já o nosso troca de passes. Falando sobre a decisão da Copa Sul-Americana. Amanhã tem Flamengo em campo. Primeiro jogo da Sul-Americana. Flamengo independente da Argentina. Primeiro jogo na Argentina. Com a nossa equipe completa por lá. Bonita. Décima terceira edição do Natal. Sem fome com o comando do Narciso. Giovani do outro lado. Olha, Giovani, ó. Desfilando, Giovani. Desfilando, Giovani. Desfilando, Giovani. Desfilando, Giovani. Giovani. Você é um monstro, Giovani. Posso dar uma informação legal, Ednei? Sim. Sete mil ingressos vendidos. O que significa que foram arrecadados sete toneladas de alimentos. Legal. E um detalhe para complementar isso. Além desses sete mil ingressos, sete mil toneladas. As empresas também... Sete toneladas. Sete toneladas, perdão. E as empresas parceiras também ajudam com mais alimentos. E o Narciso? E o Giovani? E o Giovani? Nem a jato o goleiro pegava, né? Porque é um lugar que a bola... É que não existe nenhuma possibilidade de ir atrás, né? Bateu para o gol. Bateu em cima do defensor. Voltou para o Livinho. É, aí... Aí, tomou. O Livinho está sem gás. Tomou. Mas recupera aqui atrás o Ricardinho. O Leís. Leís com o Assunção. Assunção fez assim. Faz a fita. Faz o seu, Assunção. Faz o seu, Assunção. Assunção jogou no Marlon. E o Marlon falou, muito obrigado, Marcos Assunção. Eu acho que estava muito impedido também, né? Mas é que... Que melhor de marcar, né? Deixa aí. Deixa o cara fazer o gol. Eu sou um chato mesmo. Melhor de não marcar. Sérgio, vamos fazer um resumo aqui dos últimos segundos. Dessa festa bonita do Narciso. Olha, eu acho que o melhor resumo o Caparica acabou de fazer. Sete mil ingressos. Sete toneladas de alimentos. É isso.